Deixa o rio levar todos os seus sonhos para o mar Lembra que você também sou eu Olá, meu nome é Paula Santesteban, esse é o Eduardo Bolonha, nós somos autores do projeto Música em Família E estamos muito felizes porque nós somos convidados para homenagear as mães Através de uma serenata, vocês querem saber quem convidou a gente? Eu vou mostrar para vocês Nós recebemos uma cartinha, olha aqui, eu vou abrir E vou mostrar Olha aqui Rede Salesiana Brasil de Escolas Então eu vou ler essa cartinha linda para vocês A Rede Salesiana Brasil de Escolas Parabeniza todas as mães Que incansavelmente Assumem a missão de educar e cuidar de seus filhos Muitas vezes são mães do coração Mas a doação é a mesma Nesta data especial Estudantes e educadores dizem Obrigada Mãe, tia ou avó Pelo bem imenso que fazem nossas vidas E por tudo o que significa para nós O seu valor é incalculável A sua presença é insubstituível O seu cuidado é de extrema sensibilidade O seu sorriso é inesquecível O seu amor é de intensa generosidade A sua vida é uma dádiva para nós, seus filhos Que Nossa Senhora Auxiliadora a proteja Querida Mãe, tia ou avó Lhe retribua em bênção Tudo o que faz para nosso bem Rede Salesiana Brasil de Escolas Deixe o rio levar Todos os seus sonhos para o mar Lembra que você Também é água Deixa o vento bater Toda porta que quiser fechar Lembra que você Também é o céu E agora que vocês já estão conectados Que tal a gente voltar no tempo? Fechem os olhos agora, mães Lembrem-se Lembrem-se da primeira vez Que vocês olharam nos olhos dos seus filhos Do primeiro sorriso Do primeiro choro Da primeira palavra Quando vocês abrirem os olhos Será como a primeira vez Será como a primeira vez Ou 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 Parece que eu vi o que aconteceu aí dentro da casa de vocês. Algumas pessoas sorriram, outras até deixaram cair uma lágrima. Nós agora vamos tocar uma canção das mais lindas brasileiras. E eu gostaria de pedir para vocês que cantem um para o outro. Ou lembrando de quem você ama. Vamos fazer isso? Cantem com a gente. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Vem, 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 Então serei feliz Canta olhando para aquele que você amou pensando muito nele Bem feliz Que delícia, hein? Esse momento agora é de vocês, crianças Nós vamos cantar junto com vocês agora Essa música que a gente vai tocar Nós fizemos quando eu estava grávida da minha filha Estela Escolhendo o nome dela E a gente ficou pensando como era importante o nome de uma pessoa, né? Então, a gente fez uma música que deixa um espaço Para você falar o nome de quem você mais ama Pode ser um nome ou 80 nomes, se vocês quiserem Então, quando eu cantar assim, ó De chamar o seu nome Quando eu fizer isso Vocês vão poder falar bem alto, mais alto mesmo O nome de quem vocês mais amam E quem fala mais alto é porque ama mais Então, acordem os vizinhos Se eles estiverem dormindo, é claro Vamos cantar juntos? Agora, crianças Vocês já sabem que quando a gente cantar assim, ó De chamar o seu nome Vocês vão poder falar Cristina, Maria, Tiago, Pedro, José Como é o nome da sua mãe? Como é o nome do seu pai? Da sua madrinha? Da sua avó? Vocês vão poder falar o nome de quem vocês mais gostam Seus amigos, professores Que tal? Vamos fazer isso? E as mães Ou as pessoas que estão aí com vocês Também vão poder falar bem alto o nome de quem eles mais gostam Vamos fazer isso? Então, cantem com a gente Bem bonito Capricha! Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Vou pensar em você Desde que eu era um bebê Eu não me canso De chamar o seu nome Chama em bem alto o nome de quem vocês amam Se eu pudesse voar Com foguete até a lua Eu levaria você Mesmo que eu fosse um ET Eu não me canso De chamar o seu nome Chama em bem alto Eu não me canso de você Eu não me canso Das histórias com você Eu não me canso Nem das piadas que não tem Mas graça de tão velhas Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Vou pensar em você Desde que eu era um bebê Eu não me canso Eu não me canso De chamar o seu nome Chama em bem alto De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso Eu não me canso De chamar O seu nome Eu não me canso de chamar o seu nome Eu não me canso de chamar o seu nome Uau, que lindo! O que eu quero pra mim, eu quero pra você Que seus filhos sejam lindos e livres Livres como nós fomos um dia Livres e soltos Num mundo melhor E que eles cantem como nós O que eu quero pra mim, eu quero pra você Que eles tenham seu sorriso largo Felizes como nós fomos um dia Livres e soltos Num mundo melhor Que sejam livros e soltos Que sejam livres como nós O que eu quero pra mim, eu quero pra você Que seus filhos sejam lindos e livres Livres como nós fomos um dia Livres e soltos Livres e soltos e soltos e soltos Livres e soltos e soltos e soltos e soltos Que sejam livres como nós fomos um dia Que sejam livres como nós Que sejam livres como nós Gente, que emoção Parece que a gente viu um filminho passando aí do outro lado da tela Que sejam livres e soltos 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 Dia das mães 2020 Um dia único Uma história muito maluca que a gente tá vivendo agora Mesmo que através da tela Muito bonito esse encontro Porque não parece que a gente tá tendo um dia das mães Mas parece que todos os dias estão sendo dias das mães Estamos grudados Estamos grudados um com o outro Vivendo tudo ao mesmo tempo Trabalhando, cozinhando, fazendo lição, brincando Tudo ao mesmo tempo E por mais que possa não parecer no futuro Pode ser que vocês perguntem para as crianças Como foi esse tempo em 2020? E elas respondam Foram os melhores dias da minha vida Porque eu estava com quem eu amo O tempo todo Juntos Nesse dia das mães A gente não vai ter um presente brilhante, todo especial Mas o presente É estar presente É agora Nesse momento Olho no olho Mesmo que através de uma tela Nós estamos preocupados Com aquele que está perto Com aqueles que nós não falávamos tanto De vez em quando Estamos falando Quase sempre E estamos preocupados com aqueles que nós nem conhecemos É muito bonito isso Nós Eu, Paula O Eduardo O Eduardo Música em Família Nós desejamos A todos vocês A todos vocês Um feliz dia das mães Nossa gratidão A todas as escolas E principalmente a vocês Que estão fazendo esse momento único E tão especial Essa serenata Essa serenata foi muito importante pra nós E tenho certeza Que pra vocês também Um feliz dia das mães Muito obrigada Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim A minha casa O teu abraço Não custa nada Um beijo seu Não custa nada A boa ideia Não custa nada Missão cumprida Não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Dê uma boa gargalhada Ah, ah, ah Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal A minha casa O pôr do sol Não custa nada A brincadeira Não custa nada Um gol de placa Não custa nada Vento no rosto Não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Dê uma boa gargalhada Ah, ah, ah Uh, 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 uh Onda do mar, não custa nada Banho de sol, não custa nada Tem uma coisa muito importante que não custa nada Um bom amigo, não custa nada Um feliz dia das mães pra todos vocês Eu, Paula, o Eduardo, nós, o Música em Família Agradecemos muito vocês estarem com a gente no dia de hoje Um beijo pra todos e muito amor Não custa nada Não custa nada Não custa nada Não custa nada Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente